Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou te mostrar um programa de reuniões com recursos fantásticos que pode ser utilizado para gravar podcasts com várias pessoas sem limite de tempo. O resultado é bem legal. E aí, Fabi, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigado por ter aceitado esse convite para fazer esse pequeno teste aqui de como fica uma gravação de uma reunião aqui no Vovo Meet. E aí, foi fácil ajustar aí para iniciar essa reunião? De boa, estamos aqui para isso. Tá certo. Esse é o canal Software da Aura onde você encontra dicas de tecnologia. Se você já é um inscrito do canal, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E se você ainda não é um inscrito, faça o seguinte. Toca em inscrever-se, ative as notificações e deixe o seu like nesse vídeo para continuar acompanhando o meu conteúdo aqui no YouTube. Vamos conhecer agora o programa Vovo Meet. Então, para instalar o Vovo no computador, precisamos entrar no site vovmeet.com e clicar em Download Center. Observe que o programa está disponível para Mac, Windows, iOS e Android. Para fazer o download, temos que clicar na versão do sistema operacional que usamos na nossa máquina, no meu caso, o Windows. Após o download do arquivo de instalação, para fazer a instalação é só clicar no arquivo baixado e seguir os passos indicados. Quando entramos pela primeira vez no Vovo, temos que fazer o login. Para isso, podemos criar uma conta clicando em SIGUP barra login e em SIGUP, ou fazer o login com o nosso número de telefone através desta opção. Podemos também fazer o login com o e-mail do Gmail. Para isso, temos que clicar em Google depois da nossa conta e em Abrir. Essa é a janela principal do programa. E para garantir o máximo de qualidade do áudio e do vídeo durante a reunião, precisamos alterar algumas configurações. Para isso, vamos até Configurações, clicamos na opção Vídeo, e aqui em Device, temos que selecionar qual câmera será utilizada na videochamada. O programa oferece ainda recursos para melhorar a qualidade da câmera. Os principais são o Vídeo Noise Cancellation, que melhora a imagem da câmera removendo o ruído, e o Vídeo Imagem Quality, que é ideal para ambientes onde a iluminação é precária. Aqui em Áudio, na opção Speaker, temos que selecionar o dispositivo por onde escutaremos o áudio da reunião, e na opção Mic, o microfone que vamos utilizar para conversar com os participantes. Para que o seu áudio não fique zoado durante a reunião, é só marcar a opção Music, Mod, and Professional Audio, e desmarcar todas essas opções. Aqui em Recorder, vamos selecionar o local do computador onde as gravações das reuniões serão salvas, e essas duas primeiras opções. Na opção Background e Build, temos recursos sensacionais. Em Background, podemos selecionar a opção para borrar a imagem de fundo durante a reunião, podemos ainda selecionar uma imagem para substituir o fundo, que pode ser essas, ou uma do seu computador, e se você tiver um fundo verde, marque a opção I Have and Great Screen para melhorar a qualidade desse chroma aqui. Antes de começar a reunião, pela opção Network Test, podemos verificar se está tudo ok com a internet, clicando em Start Testing. Aqui, na janela principal do programa, pela opção Joy, podemos entrar em uma reunião, digitando o ID desta reunião. Pela opção Start, podemos iniciar a nossa própria reunião, e em Chandelion, agendar uma reunião. Ao iniciar uma reunião, temos que clicar em PC Audio, e depois verificar se a opção Turn Off Original Sound aparece nesta área. Se aparecer, significa que o seu áudio na reunião ficará com a qualidade excelente. Por essas opções, você pode ativar e desativar o microfone e a câmera. Para convidar alguém, é só compartilhar o ID da reunião com um participante. Esse compartilhamento pode ser feito através da opção Invite, ou se você preferir, você pode colocar o cursor do mouse nesta opção para visualizar o ID da reunião, e aí é só mandar esse ID via aplicativo de mensagens para os participantes. Se quisermos gravar uma reunião ou parte dela para ter um backup, ou transformar essa gravação em um podcast, é só clicar em Recorder, e para finalizar a gravação, é só clicar nesta opção. Após finalizar a reunião, clicando nestas opções, o arquivo da reunião será convertido em um vídeo em MP4. Para produzir o podcast, é só jogar esse vídeo no seu software de edição de vídeo favorito e fazer as modificações necessárias. O link do site Vovimit vai estar fixado no primeiro comentário. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Fique à vontade para assistir outro vídeo do canal. Fique com Deus, se cuida, e até o nosso próximo vídeo.